Hoje tem o curso aqui em Cajuru, segundo módulo do nosso projeto de florestamento de restauração ecológica e vou mostrar para vocês aqui como é que cresceu as nossas mudas como é que a gente vai manejar. Já faz um mês que a gente fez a semeadura, algumas coisas germinaram, outras não também, porque a taxa de germinação está baixa, mas agora a gente vai manejar elas, algumas vai ter que repicar, outras a gente vai ter que dar uma olhada aqui o que a gente vai fazer na verdade. Então, por exemplo, essa paineira aqui, a paineira está bem densa, então já começou a prejudicar o crescimento dela, então a gente vai aumentar, na verdade diminuir a densidade. A gente está com uma ocupação de 100% da bandeja e agora a gente vai colocar 50% da bandeja. Olha, dá uma olhada aqui nesse daqui, quando eu falo que é importante a gente identificar o hilo antes de fazer o plantio. O hilo é por onde vai sair a primeira radícula. Olha como foi plantado aqui, é quando a gente tem que plantar o hilo para baixo, tá? Plantou o hilo para cima, esse daqui é a raizinha, a radícula que vai sair, então dá uma olhadinha aqui, ela está saindo aqui e vai para cima. Então o que que acontece? A gente quando vai plantar, tem que plantar, a radícula está baixo, tá? E não para cima. Ou se não aqui, ó, ou se não aqui, ó, do jeito que estava, essa raiz aqui ela vai queimar com o sol. Que nem aconteceu com essa daqui, ó. Essa daqui, essa raizinha aqui, ó, ela foi plantada com a radícula para cima. Então ela dá uma queimada aqui, ó. Dá uma olhada como é que... Deixa eu focalizar aqui direitinho. Então é sempre com o hilo para baixo. O hilo é onde vai sair a radícula, né? Então é sempre para baixo. A gente tenta salvar ainda aqui, mas dificilmente vai. Ó, outra aqui foi plantada com a raiz para cima, ó. Com o hilo para cima. Então saiu a radícula. A radícula deu uma volta aqui, ó, para procurar a terra. Claro, né? Ela precisa pegar a terra. E aqui deu uma cambalhota, né? A semente vai dar uma cambalhota. Outra coisa que tem que ficar esperto aqui, quando a gente vai semear, é a quantidade de terra que a gente vai colocar em cima, ó. Essas daqui são as copaíbas que foram semeadas no mesmo dia, tá? Então aqui, ó, aqui germinou bem. Essa aqui não germinou, tá? Ó, germinou bem, tá? Muito bem aqui a germinação. E aqui não germinou. O que que acontece? É a quantidade de terra que a gente coloca também, né? Em cima aqui, a quantidade de substrato que coloca em cima. Então, ó, se eu pegar aqui e tirar essa terra aqui, ó, a gente vai ver aqui a nossa sementinha, tá? Olha, ela tá aqui embaixo, ó. Tá debaixo do substrato. Então, tava fazendo muita, muita terra em cima e ela não consegue sair. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de terra que coloca. Não vamos colocar uma camada muito grande de substrato ali em cima das nossas sementes. Ou senão você prejudica a germinação dela. Em vez dela germinar ali, ela apontar pra fora, né? Porque germinar ela vai estar germinando mais dentro do substrato. Em vez dela apontar pra fora em duas semanas, a gente tá aqui quase um mês que a gente fez esse plantio aqui. Tá vendo? E ela não germinou. Essas daqui germinaram, né? Super bonitinhas. Essas daqui não. Pra entender aqui, quando a gente fala do cotiledone, ó, esses são os cotiledones, tá? Tá vendo que o cotiledone, um cotiledone bom aqui, ó, esse daqui que é mais novo, ó, mais verdinho, tudo bonitinho aqui, ó, tá? A coloração dele. Esse daqui ele já começa a definhar, ó. Tem alguns que, esse aqui que caiu aqui, ó, ele começa a amarelar. Por que começa a amarelar? São os nutrientes que estão saindo daqui pra fornecer pra planta, tá? Por quê? O cotiledone, ele é uma reserva energética, tá? E vai ser diferente ali pra, de espécie pra espécie, o cotiledone vai ser diferente. Dá uma olhada aqui, ó, no jatobá. Ó, o cotiledone dele, como é que é? Esse aqui é o cotiledone do jatobá, tá? Diferente aqui, ó, da primeira folha, tá? Então esse daqui dá pra gente caracterizar bem, ó, bem gordinho, ele tem bastante nutriente. Então, ó, aqui tá querendo sair a primeira folha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse daqui é o cotiledone. Aqui, ó, tipo um sanduichinho, tá? E essa linguinha que tá saindo aqui é a primeira folha. Pau, formiga, as sementes que chegaram aqui pra gente fazer a semeadura estavam horríveis. Mas não germinou nada, ó. A gente pode até cavocar aqui. A gente não vê nada germinando. Muita semente caruchada, tá? Pegamos bastante coisa aqui, ó. Tudo que a gente semeou, não aproveitou. Aqui também, ó. Esse daqui é a imbira de sapo. Tá? De uma bandeja aqui, ó. Por exemplo, essa daqui tem 117 tubetes. Germinou uma. Germinou duas. Taxa de germinação da imbira de sapo, 0,56%. Olha aí, bastante coisa, hein? Vamos lá. Não vou me desanimar, não. O Guapuruvú aqui, ó. Tá bonito tudo. Mas a gente perdeu bastante, tá? Perdeu bastante o Guapuruvú. Por quê? Aqui, ó. Dá uma olhada no colo da muda, tá? Excesso de umidade aqui, né? Foi muita irrigação. Tava muito úmido o substrato. E acabou que começou a aparecer alguns fundos de solo aqui, isoctônia, causando tombamento. Ela começa a apodrecer aqui, ó, o colo da muda, que é essa regiãozinha aqui, como vocês estão vendo? Tá vendo? Tá tudo verdinho, bonitinho. Mas algumas mudas estão meio amarronzadas. Esse daqui é o fundo que causou isso. E causa o tombamento, ó. Bastante muda aqui. Acabou se prejudicando. A gente conseguiu recuperar, fez um tratamento aqui, pra matar esses fungos, tá? Eliminar os fungos. A gente perdeu bastante coisa, mas a gente ainda tem bastante, igual a Guapuruvú, pra gente continuar o nosso projeto aqui, o nosso curso de florestamento. E agora a gente vai descer lá na área de APP, aqui em Cajuru, no sítio onde a gente tá implantando. Pra quê? Pra gente coletar solo, pra fazer todo o preparo do solo, fazer a escolha de metodologia. Então vamos fazer um diagnóstico da área. E agora a gente vai descer. E agora a gente vai descer.